Música 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 Subra, 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 subra Putz, eu cruzava o mundo que a fúfei Eu levo o mundo que a fúfei Eu levo a fúfei Eu levo a fúfei Calugaú, eu morri Eu levo a fúfei Calugaú, eu morri Conça, 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 conça Soli Custa, custa! 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 Custa, 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 custa! Custa, custa! Custa, c deceased! can't love you mine yourself! Cant to the speed! can't love you your business! Yes! Passes, passe, passes, 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 passes! No I'm My second gay Soranjo, ele dizê que ele manda soranjo 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 Eu vou inaulhar! Coça, 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 coça! Suple! Bate, ah, chue! Coça, coça! Essa é a minha boa conta, você quer chue! Coça, coça, coça! 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 Seca, 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 seca! Suple! 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 Seca, coça! 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 Deplacê! Pai bando no papachou! Deplacê, mdou! Deplacê, deplacê! Deplacê! Alê net, alê! Chachou muito que vá pro eu! Alê deplacê, nem você que apitou, madrô! Chachou muito que vá pro eu! Pra! Pra! Sabi? Uai! Uai! Cade, cade! 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 Nime naf, nime naf! Nime naf! Nime naf! Nime naf! Nime naf! Uai! Nime naf! 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 Mestre Kofensa Pusse a cura Mbrev, um beijo de lhefe Quinta a mão de lhefe Levez-vous mon doigt Hey 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 O que é isso? O meu nome é, quem me chama? Eu sou a gente que me chama de calote. O que você está fazendo? Eu vou me dar uma caloteca. O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Eu vou te dizer, o que você está fazendo essa especial? Aqui está especial para falar com o fidelismo. Não me preocupe com nós. Eu gostaria de falar com nós hoje. Boa noite. 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 A gente vai fazer a ofreça. Se você você tem que tomar para o Senhor antes de ir a depósitar, como você tem que me vai fazer a ofreça? A igreja vai fazer a ofreça. A gente vai fazer a ofreça. A gente vai fazer a de depósitar para o Senhor. Então, eu quero que... A igreja vai fazer a ofreça. A ofreça é voluntária, é salva. A gente vai fazer a ofreça. A gente vai fazer a ofreça. A gente não Todo mundo deba se Al depose o frente E aí Mão que bague o frente para depose Aléan Pé que Deus vos benisse Amade se Deus veut Amade se Deus veut